o salve galera beleza você é você mesmo que pediu o seu rabo chicard um falar sobre esse cartão hoje o nome do cartão é estranho cara raboche parece com o que gente parece com bora lá e eu vi muita gente muita galera aí dizendo o problema é receber este sms porque eles mandaram sms depois que eu fiz o processo pelo pc e eu vou ver se eu deixo o vídeo aqui em algum canto para vocês assistirem caso vocês queiram ver como que foi feito a eu fiz o pedido do processo no vídeo cadastrei tudo certinho segundo eles depois que você faz o processo se recebe um sms para você na realidade mandar self mandar foto de documento de identidade comprovante de de endereços na realidade o próprio endereço e coloca lá né você não manda mas manda a self semana as suas fuças é se manda elas e também tira foto de frente e verso o processo de sua identidade ou da sua cnh tá é feito esse processo depois que é feito esse processo demora-se mais uns dias aí para sair a resposta se você foi aprovado ou reprovado infelizmente no meu caso demorou um pouquinho para outras pessoas até não demorou muito e para outras pessoas nunca chegou esse esse sms até hoje mas no meu caso chegou eu vou colocar na tela para vocês tá ok na edição vai aparecer para vocês aí e tá aí gente chegou a meio dia e 6 de hoje dizendo o seguinte nbc bem que informa nesse momento e infelizmente não foi possível aprovar sua solicitação do cartão rabuche você pode tentar novamente 90 dias eu tento não tento não então tá aí tá trazendo para todos vocês aí que estavam acompanhando essa saga despedida desse cartão nbc bem rabuche rabuche a buche carne né o cartão dos rabos e se você pediu e não recebeu espere talvez você receba talvez você não receba o e-mail eu já recebi já tô livre não não fui aprovado no cartão dos rabos tá e deixa aqui embaixo que você se você for aprovado nesse cartão se você já usa o que você acha já vejo a galera falando sobre um outro cartão aí desse nbc bem que é uma empresa até bacaninha da gente que responde parece que pelo menos tenta resolver os problemas lá no reclama aqui se bem também que pelo que eu vi no reclama aqui não tem tanto pedido assim ou pelo menos não estava tanto em evidência assim como tá tá agora né porque ninguém conhecia para você ter uma idéia tanto tempo de mercado a empresa tinha 45 demandas lá no reclama aqui então então pessoal espero que você gostou do nosso vídeo se você gostou de ter like e se inscreve no nosso canal e até a próxima no próximo vídeo é uma próxima ocasião e vocês podem indicar pra gente aí um cartão pra gente falar e trazer aqui no canal e solicitar junto com vocês para ver se a gente vai ser aprovado ou não para desmisticar aquela história de que a todo youtube é aprovado todo o cartão pode pode pesquisar que tem um rolo e um rolozinho dele por trás com alguma empresa tá ele tem um rolo aí por trás algum rolo aí por trás aí e toda vez que ele coloca o cpf dele em determinado cartão ele vai ser aprovado já teve uma empresa aí que fez essa proposta pra mim pra mim vir aqui no canal pedir cartão e o meu cpf já estaria vinculado lá dentro no banco quando eu pedisse seria aprovado e com limite limites esses que após a conclusão do término do vídeo eles eles é só um limite é fictício tá não existe não mas aparece dentro do aplicativo nas versões lá não posso falar qual que é a empresa porque os meus advogados não disseram que não posso falar mas eu não aceitei não topei a gente por isso é que eu faço questão de mostrar pra vocês e faço questão também de ser reprovado até porque eu não quero esse cartão mas eu fiz a minha parte mostrando pra vocês como que é feito o pedido do mesmo então se você quer que eu peça alguma tranqueira dessas que tem no mercado deixa aqui embaixo que eu vou pensar no seu caso vou analisar seu caso e caso eu faço um vídeo vou mencionar seu nome tá fui